Então vai, tá tranquilo, tá calmo, nosso dia a dia aqui já foi sofrido demais Batalhei, conquistei, fui pra luta, busquei, sei, desculpa, quem quer corre atrás Caminhada bem limpa, nunca trapaceiro, mas sempre um só que quer chamar atenção Tô ocupado, truta, tô contando muito pro seu bem, deixa nóis tranquilão E xeringuei, eu matri um fizera, sensação ótima, nunca vi vida Bora quebrada, resgató de fé, que tá comigo de quando eu não tinha Segura forte minha vida, que eu vou acelerar Se vir em TV fica calma, pode pá que não haja Segura forte minha vida, que eu vou acelerar Que eu vou acelerar Falei que era questão de tempo pra tudo mudar Como que nóis tá? Lá na quebra saqueada, mil e duzentas Botei pra acelerar, mandei na facia 24k Ai se quer pra mente tranquilizar A cunhada tá brava, mas não pega nada Sabe que o black hoje vai gostar E a vida deu uma clareada, né? E hoje nóis gasta de monte Vai no shopping, derruba la coche Cartão black Fato que ela joga na cara, né? Viciado em malote Vem que nóis te deixa forte E a vida deu uma clareada, né? E hoje nóis gasta de monte Vai no shopping, derruba la coche Cartão black Fato que ela joga na cara, né? Viciado em malote Vem que nóis te deixa forte B-A-N-B-T Viciado em malote Vai no shopping, derruba la coche Viciado em malote Viciado em malote Viciado em malote Viciado em malote Fato que ela hoje não pega